Tatiely é casada com Eder há nove anos. O casal tem uma filha de seis anos. Os três voltavam do supermercado, quando foram abordados por policiais militares no carro. A prisão na porta de casa foi um susto. E por mais que ele visse que era um trabalhador, que a gente tinha residência fixa, era pessoal de família, mas eles tinham que levar ele. De qualquer forma, eles tinham que cumprir o mandato. O mandado de prisão no nome de Eder Moura da Silva é pelo roubo de um carro em 2013. Na época, o criminoso foi preso em flagrante e apresentou esse documento. O nome é o do Eder. A data de nascimento, o nome dos pais, tudo bate. Mas a assinatura e a foto são completamente diferentes. E o número de registro também é outro. O que houve, na verdade, contra o meu sobrinho foi um crime, né? Ele foi vítima de uma falsificação ideológica. A tia acredita que ele teve os documentos clonados. O Eder, que todos conhecem, é esse cara família das fotos. Evangelico, toca bateria na igreja. Um batalhador. É uma pessoa honesta, é um menino estudioso. Começou a trabalhar muito cedo, gosta de estudar. Recentemente, prestou dois concursos da Polícia Federal, da Assembleia Legislativa. Então, é uma pessoa, um jovem cheio de sonhos. Formado em administração de empresas, o rapaz, de 31 anos, trabalha como analista financeiro numa imobiliária. E nunca faltou ao serviço. Ele trabalhou cinco anos numa empresa passada. Ele tem somente um mês nessa empresa. Então, para a gente explicar para a empresa o que é que acontece, é muito complicado para eles poderem compreender. Então, assim, é revoltante. Eder já está aqui no Complexo Prisional de Aparecida. Como havia uma condenação e um mandado de prisão em aberto, ele nem ficou na delegacia, veio direto para cá. E, apesar de ter curso superior, não teve direito à cela especial. Está junto com outros presos. No Fórum Criminal de Goiânia, a família tenta provar que houve um engano. Sabe o que é um cara correto? É o Eder Moura da Silva. Então, nunca me deu um trabalho nenhum, entendeu? Então, estou realmente arrebentado. Para o advogado, houve uma falha no processo lá em 2013, quando o suspeito foi preso com documento falso e depois solto. No momento da prisão, não se observou o documento falso que ele estava utilizando. E esse documento falso foi seguindo. Tirou cópia, colocou no processo e aqui vem a cópia. No dia da audiência, ele até mostra o documento. Mas foi passando. Mas, principalmente, no dia da prisão, o exame lá da... não fizeram o exame para o hipiloscópio dele e passou. Ele corre contra o tempo para tentar libertar um inocente. Eu acredito que nessa sexta-feira não dê tempo, porque depende do parecer do mistério público. Para aprender, foi fácil. Agora passou, estou vendo que é complicado. É, sem dúvida, um pesadelo para quem está lá dentro. Essa cena flagrada na saída do presídio demonstra o alívio que é sair. Imagina para quem está ali injustamente. Não sei como ele está lá, não sei o que pode acontecer, não sei quando ele vai sair. Então é muito complicado. Obrigado.